Hello guys, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar uma especulação sobre como seria se as classes do Hearthstone tivesse as cores do Magic, tá? Antes de mais nada, você pode sinta-se à vontade pra discordar, tá? Porque afinal o Hearthstone tem uma mecânica diferente do Magic The Gathering, tá? Então, as coisas aqui não estão próximas da ideia, mas não totalmente exata, né? Porque são coisas diferentes, tá? Principalmente porque o Hearthstone trata do efeito RNG, coisa que o Magic não trata isso tanto... Isso é uma coisa bem casual do jogo lá, certo? Mas enfim, vamos lá para uma explicação, tá? Lembrando que eu vou fazer isso de acordo com como os livros heróis foram lançados. Como já lançou Mago e Caçador, eu pretendo fazer dos dois. E conforme for lançando os próximos heróis, eu vou fazendo isso acompanhando eles, tá? Então o Caçador ainda vai vir mais pra frente e hoje eu vou falar sobre Mago e as cores que seria. Neutro, não sei sobre as cores do Magic, não jogo Magic, não sei. Bom, não se preocupe, eu vou dar uma explicação aqui por cima, uma coisa bem resumida. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais do conceito das cores que eu vou falar nesse vídeo, vou colocar alguns vídeos na descrição pra você assistir. Um é curtinho, outro é um pouquinho maior porque ele trata mais... Uma coisa mais didática, mais bem explicativa, tá? Aqui é mais a questão de passar por cima mesmo um resumo pra explicar o que tem a ver a cor com o Mago, certo? Vamos lá. Mas se mais nada, acredito que o Mago tem as cores vermelhas e azul, tá? Que a combinação se chama Isit no Magic. A combinação de vermelho e azul se chama Isit no Magic, ok? Uma coisa lá da lore do jogo. Vamos lá. Por que você acredita que essas duas cores são a representativa... O que representa o Mago no Harry Stone? Bom, o azul, resumidamente, ele é a cor da manipulação, do controle, tá? É controle de mano, coisas do tipo. Tudo que você imaginar, controles, tem a ver com o azul. Além disso, o vermelho, ele tem a questão da explosão. É tipo, aquele efeito combustão, tipo, mais emocional. Tipo, faz primeiro, depois você pensa. E talvez nem pense, entendeu? O azul é mais tipo, antes de fazer, eu vou pensar uma vez. Não. Duas, três, não. Talvez eu devo pensar quatro. Talvez um milhão de vezes eu tenho que pensar antes de fazer minha ação, tá? Então, o que acontece é quando você junta a ideia de vermelho, que é uma coisa mais tipo, faz e depois pensa, e pensa e depois faz. Você cria alguma coisa... Você cria uma coisa... Você cria a ideia de que eu vou fazer e não importa as consequências, entendeu? E eu vou aprender algo com isso. Então, a mistura é, eu vou fazer e eu vou aprender com isso. Mas eu não vou pensar muito bem antes. Talvez eu pense um pouquinho. Mas, algo em poucos segundos, entendeu? E pode dar muito certo e pode dar muito errado, tá? Tanto que na lore de Magic, EasyT é muito famoso por serem inventores. E essas invenções podem dar muito certo e criar uma coisa genial que vai revolucionar o mundo inteiro. Pode ser uma coisa mínima, pode não ter feito muita coisa. Ou pode simplesmente fazer a coisa... Pode dar muito errado e quem estava na pesquisa morrer. Simplesmente assim. As fábricas explodirem e quem estava lá dentro morrer por causa de um acidente lá. Porque não foi muito bem pensado, certo? Então, EasyT é famoso por isso. E agora, trazendo esse conceito. Onde está isso no Mago, no Hearthstone? Bom, o azul tem a questão de controlar. O efeito de congelar, por exemplo, seja o inimigo que for. Ele tem semelhanças com o azul na questão de, tipo... Se você congela o inimigo, ele não pode atacar no próximo turno. Seria a mecânica de você virar a criatura no Magic, tá? Estou comparando aqui os dois. E ele não poder atacar no próximo turno, tá? E... Isso é bem relevante. É o que mais assemelha. Tipo, não tem a mecânica necessariamente congelar no... No... No Magic, mas é o que se aproxima. O efeito vermelho claramente é a bola de fogo, tá? Então, a bola de fogo, por ser dano direto àquela combustão, tipo... É claramente vermelho. Outro efeito também de vermelho, com um pouco de azul. Adilante. O Adilante, ele tem um efeito vermelho, porque ele dá dano em todos os alvos, tá? Enquanto você vai fazendo os spells. E como o azul, ele tem a questão de você manipular mana, tipo... Reduzir os custos de mana de algumas mágicas, de spell, que existe também no Magic, tá? Por mais que exista artefácio também que façam isso, eles são em colores, tá? Mas não vem ao caso. Adilante é um clássico caso vermelho e azul do Hearthstone. Porque ele simplesmente vai dar dano aleatório conforme você for fazer spells, tá? Normalmente quem faz mais spells são o azul do Magic, tá? Normalmente decks azuis têm muito mais spells que os outros. Geralmente não é a regra, tá? Então ele é claramente um elemento vermelho com o azul do Magic. Contra feitiço é outro, claro... Uma clara referência de mecânica também com o Magic. Existem cartas que anulam o Magic, tá? Por mais que no Magic você escolha, no Goalherstum você não escolha, mas tipo... É o mesmo efeito. Tipo, você simplesmente anula o feitiço do oponente, ou você anula... No caso, no Magic você também pode anular criaturas, tá? Então existe a mesma mágica, se não me engano, é a counter spell, tá? Não estou enganado. É uma mana a menos, mas ela também faz o mesmo efeito. Então, normalmente a maioria das cartas de anular no Magic já são de custo 3. Então é uma clara referência também. Além disso, outra carta também que é basicamente a mesma mecânica do Mago com o Magic... É também o Intelecto Arcano, tá? Lembrando que também, não falei, mas os contra feitiços normalmente são azuis. É aquela questão de você impedir que seu oponente faça algo. Então você está controlando o jogo, tá? Intelecto Arcano também é outro clássico também do Magic. Por lá você chama normalmente Divinação, que é uma carta de 3, mas um feitiço. E você compra duas cartas também, tá? Lá essa carta não é tão boa assim, mas aqui no Hearthstone é. Você vê como é a diferença da jogabilidade das duas. É só isso que é a combinação? Tipo, algumas cartas tem esses splashes? Não. Outras cartas como comprar e descartar feitiços que você comprou também é. Tipo, você está tentando ser ganancioso. Tipo, você está comprando e não está pensando que você pode descartar, entendeu? Você simplesmente está comprando. São cartas desse tipo aqui. Então, uma carta claramente vermelha com uma pintada de azul. Na verdade, se a gente for pensar um pouco, pode nem ter azul nessa carta, tá? Ela pode simplesmente ser vermelha. Você comprar e não pensar no amanhã, entendeu? Sem pensar nas consequências. Outro clássico exemplo de vermelho seria canhão de chamas. Dá 4 de dano aleatório. Você está dando 4 de dano e não está pensando onde fazer. Então, pode dar muito errado. Pode dar muito certo, entendeu? É outro clássico exemplo também. Neutron, é só isso. Não. Nós temos nossa queridinha carta que muitos gostam de assistir os outros jogarem. A nossa famosa caixa de Yogi Sarong, tá? Então, é outra carta que você simplesmente vai jogar. Você pode simplesmente morrer por ter feito isso. Ela pode te matar, ou ela pode ajudar seu oponente, ou ela pode te fazer ganhar um jogo. Ou ela pode matar seu oponente e ela pode simplesmente fazer reviravoltas, entendeu? Tipo, ela é a mais clássica exemplo de Yzit que existe dentre as cartas do mago, tá? Ela é basicamente uma explosão de coisas. Ela vai controlar, vai fazer as coisas mais bizarras possíveis. É aquelas invenções do Yzit de Magic, tá? Então, ela é basicamente a mais clássica exemplo disso. O Reno também é outro exemplo disso. Você vai simplesmente sumir com as coisas. E aí, a partir disso, é tudo aleatório. É tudo... Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, o Reno também dá essa ideia. Então, a maioria das cartas de mago tem essa ideia de você criar feitiços, você fazer as coisas dar muito certo ou não. Aquela questão de invocação do mago que ele tá sendo usado até no standard também. Tipo, os feitiços que podem vir daqui podem ser muito bons ou podem nenhum ser bons pra você. E eles vão ser descartados no final. Então, você vai encher sua mão e você pode se prejudicar com isso. O Ciclone mesmo. O Ciclone mesmo que tem a ideia de você fazer spells e depois você ter a sua mão. Tipo, você vai ter card advantage. Tendo mais recursos pra lidar com o seu oponente pode dar muita coisa boa ou pode dar muita coisa ruim ou pode dar 6,5, entendeu? Então, ele também é outra carta que vai dar esse clássico exemplo de vermelho com azul, tá? Então, é outro exemplo, tá? Agora, existe uma carta que não tem como explicar muito bem qual seria a cor do Magic. Se vocês quiserem comentar qual seria especularmente a cor mais próxima disso, vocês podem dizer à vontade, tá? Mas essa carta aqui, por exemplo, barreira de churro que te dá armadura. Armadura não é uma mecânica que existe no Magic. Ou você ganha vida ou nada, entendeu? Não existe essa questão de armadura no Magic. Então, eu não consigo associar qual seria a cor que mais... Tem a ver com isso. Acredito que não tem nenhuma cor. Porque se a gente for atrasar outra cor aqui, tipo, se a gente for atrasar que o verde ou o branco do Magic tem a ver com isso, a gente estaria meio que só isolando esse caso. Tipo, essa única carta seria a única carta que é verde ou branca no Magic, tá? Do Mago. Então, eu acredito que a armadura não tem uma cor. Então, não tem como especular o que exatamente seria essa cor ou essa mecânica, tá? Então, a armadura, infelizmente, é algo só do Hearthstone. Não existe isso no Magic. Então, se existir... Então, não tem como você falar sobre essa mecânica, tá? Então, no modo geral, as coisas do Mago tem a ver com isso, tá? Então, tipo, se você... Ah, Neutron, não concordo com você sobre tal coisa. Fique à vontade pra poder falar isso nos comentários aqui, tá? Lembrando que você quer se aprofundar um pouco mais sobre a filosofia dos Isits. Entender um pouco mais sobre Magic. Está alguns vídeos na descrição pra você se aprofundar, tá? E se você quiser dar especulações do que cores são o caçador antes que eu faça o vídeo, fique à vontade pra colocar aí nos comentários e falar... Ah, o caçador é talco e talco. Por que isso e isso e isso? Se eu concordar, eu falo isso no próximo vídeo pra vocês, tá? Não se esqueça de dar aquele curtir e se inscrever no canal pra vocês acompanharem os próximos, tá? Vou fazer o caçador ainda esse mês e no próximo mês, quando eu lançar o próximo herói lá no livro dos heróis, eu faço o próximo. Então, sente-se à vontade pra dar as especulações. No próximo vídeo, assim que tiver um anúncio de qual será o próximo herói, eu mando o próximo vídeo pro YouTube, tá? Assim que possível. Aí vocês também podem especular qual é a curva do próximo herói e dar aquela força pra gente, tá? Valeu aí pra quem acompanhou.